Olá pessoal, olha só que bacana aqui essa lojinha que eu estou visitando aqui pessoal, fica aqui dentro do mercado Pirajá pessoal Eu vou deixar aqui o contato dessa lojinha e vou também mostrar pra vocês aqui a grande variedade pessoal Que tem nessa lojinha aqui, olha só, filtros de barro, muitas panelas de barro E eu vou mostrar com detalhes aqui pra vocês né, essa grande variedade pessoal, olha só que bacana E logo aqui, olha só, tem muito pote de barro, muito bonito aqui Sabe de quanto esses pote de barro? Olha só pessoal, aqui o filtro tem de 60, de 80 e de 100 pessoal, de acordo com o tamanho Muito bacana viu, tem tudo feito de barro E vamos mostrar aqui pra vocês, essa grande variedade né Tem aqui de vários tamanhos né, de panelinha de barro, olha só que bacana Aqui pessoal, fica dentro do complexo né, do Pirajá Vou deixar aqui o contato pra vocês E é muito bacana Olha só essa casinha aqui, como é bacana Tá de quanto olha, isso aqui 25 reais, muito bacana pessoal 25 reais Esses copinhos assim ó, nesse tamanho, tá de quanto? É de 2, 3, 4 e 5 2, 3, 4 e 5 pessoal, muito bacana E vários preços né, aqui Olha só que bacana aqui A moringa aí ó, tem de 10, de 10, 5 Moringa é isso aqui ó? É, o moringa é isso aqui ó Aham, isso aqui né É, as quartinhas As quartinhas É, quanto é essa aqui? Essa aí é 20, tem de 10, tem de 15 De 20 pessoal Tem de 20, tem de 10, tem de 10 De acordo com o tamanho vai mudando né O preço De 25 pessoal, olha só que bacana Muito bacana aqui viu Tem a tampa, vem com 20 e a tampa E aí ele vem com tampa né Sabe de quanto olha, isso aqui tem? Olha só que bacana 20 reais 20 reais pessoal, olha só Que bacana com essas lojinhas né De panelas de barro, aqui do Pirajá Vou deixar o contato aqui né Fica aqui dentro do mercado né Do Pirajá pessoal Olha só a variedade Muitas coisas bacanas né Aqui E vamos mostrando pra vocês pessoal Olha só essa panela aqui Essa panela aqui é quanto ó E vem com os 3? É, vem 3 por 70 Vem 3 por 70 pessoal Olha só que bacana né E vamos mostrando pra vocês Olha só o do outro lado ali também A grande variedade né Vamos lá mostrar pra vocês também Aqui nessa parte Tem pra decoração Olha só esse cavalinho aqui Tá de quanto olha? 60 reais Isso aqui ó Cavalinho pra decoração Muito bonito aqui A gente vem mostrando pra vocês aqui né Com detalhes Essa lojinha bacana aqui Dentro do complexo do Pirajá pessoal Vou deixar o contato aqui na tela pra vocês né Nessa lojinha Olha só Tá de quanto aqui olha? 30 reais né 30 reais pessoal Olha só que bonito aqui E todos feitos de barro né Olha só que bacana Muito bonito mesmo aqui E tem as conchas grandes também Olha só que bacana Sabe de quanto é essa maior? 40 40 reais Olha só É grande viu 40 reais E essas menorzinhas são Essas de 4, 5, 7, 10 4, 5, 10 Tem todo o preço né Olha só que bacana pessoal Tem diversas opções aqui de peças E vamos mostrando pra vocês Olha só Muito bacana E de barro né pessoal Trabalho bem artesanal Bem bacana E a gente vai mostrando pra vocês Essa grande aqui tá de quanto? 35 35 né Olha só essa grande variedade pessoal Tem até o pote também Esse pote aqui tá quanto? Esse pote aqui é 60 60 Aí o menorzinho fica de Esse menor é de É quanto? É 25 Esse pote aí é 40 25 Olha pessoal E esse outro aqui menor é 40 Vamos mostrando pra vocês Isso aqui é essa lojinha bacana Aqui no Pirajá né Olha só Fica aqui pessoal Bem próximo aqui O mercado de carnes do Pirajá né Se você encontrar essa lojinha bacana aqui Em Juazeiro do Norte Vou deixar aqui também mostrando aqui A fachada da loja né Olha só que bacana aqui olha Pra você se localizar né Olha aqui ó Aqui a fachada Panela de barro Organizador Franciel Aqui é o contato né Que tem aqui também E aqui a gente mostrou Aqui pessoal A lojinha tá aberta De 5 horas Até 11 horas do dia Pessoal Então Funciona aqui a parte da manhã Só né Aberta aqui Essa lojinha Pra vocês também Ficarem né Aqui Atentas as informações Dessa lojinha bacana De barro Aqui em Juazeiro do Norte Pessoal Então é isso pessoal Eu mostrei aqui pra vocês Essa lojinha bacana aqui De panelas de barro Em Juazeiro do Norte né Você que visita Juazeiro também Vê aqui a variedade né De artesanatos que tem na nossa terra E mostrei mais uma vez Aqui uma lojinha né De artesanatos Aqui na nossa querida Juazeiro Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo Deus quiser Tchau Um abraço a todos